A escola teve a ideia de fazer um projeto junto com a Cicred sobre os animais abandonados, a importância que tem de não abandonar, de cuidar porque muita gente pega o animal, enquanto é pequeno, acha bonito e depois ele vai crescendo, dando trabalho e aí a pessoa abandona e a gente quer conscientizar desde pequenas crianças que animal é coisa séria, animal é um membro da nossa família que a gente não pode abandonar, que a gente tem que cuidar até ele morrer então essa é a intenção nossa, de trazer eles aqui para conviver com o que acontece se você abandonar